Nossa, o rosto tá aí. Quem que vai ficar com esses rostos feios aí? Quem é? Só fazer você aqui. A gente cai uma música. Nu, que tem gente pequenininha, tá editando. Oi, gente! Deixa eu ver. Alguém conhece? Dá vizinho. Se alguém, por favor, conhece a gente. Coloca a perenéca da vizinha. Pode colocar, vamos colocar. Ah, vou colocar essa música. Mas por que que não tá dando? Porque eu não entendi nada. É o WhatsApp que você tá perguntando, ou não, menina? Faz assim. Faz assim. Três aqui, ó. Dez. Bom, dez. Eu não sei, vai lá, Inglaterra. Três lindas. Valeu! De dezeitona. Oi, sua linda, Júlia. Oi, argentino. Fala baixo, amiga. Boa noite. Oi, gente. Noite aqui no Brasil. Vem, Adé, parece. Tudo bem, galera? O que vocês estão fazendo essa madrugada, hein? Gabriel do Borel. Coloca aí, amiga. Calma aí, que eu tô conseguindo tentar negociar aqui. Como que rola? Beijo? Ah, tá. Então, gente. Não. Irmãos. Somos irmãos. E amigas. De onde? De contagem? Para mim. Não, a gente nem é de contagem. A gente não é de contagem, não, amada. A gente é do Rio. Rio de Janeiro. Obrigada. Tamo sem dormir, uai. A gente tá sem dormir, amiga. É, verdade. Já tá tarde, eu nem sabia. Mexa essas bundinhas. Vai, Adé, você que gosta de mexer a bundinha. Tudo bom, seu lindo. Põe música. Coloca aí. Quanto que você tá celular? Tô indo pro Rio. Nossa, melhor coisa. Praia. Jason. BH é nóis. BH é quem, gente? Essa é do Rio, gente. Moreira de Caxias, ui. Cadê a lista dela? Ai, meu Deus. Posso ser o lista? Não, gente. Nossa, que vergonha. Não quero não, gente. Pediu pra participar? Deixa. Chama o lista. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos participar da live. Interessante que quiser participar da live. Tá convidado? Cadê? Quero falar. Sem querer. Santa Luzia, conheço. Fala assim, quero ser espanha. Abraço de Los Angeles. Olha que chiqueza. O que é isso? A gente tá chique. Tô falando de do... Todo mundo gosta. Da esquerda é a Dê. Vinha pra Portugal, é o caso. Eu acho que é você, Alana. Quem que é a da esquerda? Quem que é a da esquerda? É, eu acho que é... Não sei, porque a Dê é o presente. Mostra aí. Tem gente de BH. É nóis. O que? São gêmeas? Quem que são gêmeas? Não, tá calor. Não, tá frio, né? Mas tá calor, tá frio e tá calor ao mesmo tempo. Só que agora tá frio. Chama essa menina que tá lá atrás. É a Dê. Fica a redé pra frente, sua. É a Dê. Nossa, amiga, mas você é burra. Para de gritar. Nossa, gente, não. Mas pelo amor de Deus, né? O bagulho tá todo aqui, ó. Que só caiu uma xícara. Tá, mas o bagulho tá tudo aqui. Isso caiu, tá tudo. Tô falando do trem tá aqui, mãe. Tá, velho. Já entendi, amiga. Só arredondou um pouco. Ou um equívoco. Um equívoco. Caiu um bagulho aqui, gente. Mas tá tudo sob controle. Ai, menina. Nossa, dá pra ser isso. Tô falando é igual aqui. O que que? O que que você tá fazendo, a Dê? Caiu o trem. Abre o vinho pra esquentar, Lana. Ah, eu queria um vinho mesmo, né? Mas aqui não tem vinho, não. Gente, quanto tempo é esse aplicativo. Já perdoa quando gostou. Hello. Can you please sing lambada? Lambada? Dança. Sing. Play it. Top, top, top. Não, não. Não, não. Não dance. Music. Você viu, cara, cantou dez vezes. A gente viu. Habla-se espanhol. Não. Burra. YouTube, lambada. Não. Lambada é top, hein. Não tem você top. Não tem você, não tem lambada. Hello. Lambada. Ah, ele quer música. Ah, ele quer música lambada. Entendi. O que que é isso? Quem já pegou do outro lado? Menino de pau grande? Galera. Eu sou prazer do time. Eu sou prazer do time. Paguei o time aqui nesse aplicativo. Mas não acontece. Qual é? Oi. Estamos muito bem. E vocês? Como que vocês estão? Tem alguém feliz aí? Alguém triste? Não rola bem. Deixa o cara falar pra ele. Fala aí. Vamos. Vamos brincar de hoje aí ou nunca. Manda essa pergunta aí, gente. Oi. Boa noite. Boa noite. Tira. Vamos brincar de eu nunca, gente. Quem mandar pergunta de eu nunca, a gente deixa entrar na live. É. A gente não é famosa, mas estamos aqui gravando. Isso. Ah, você tem um telefone aí no Twitter. A cor. Como, Béria, é semelhante. Ainda bem que eu não tenho esse aplicativo aí no Twitter. Já ficou com esse? A pergunta já ficou com esse? Sim. Sim. Amigo, olha aí. Meu Deus. Pera aí, gente. Fala baixo, velho. Vocês vão gritando. Eu tenho sotaque. Morei em Alagoas, 7, 4 anos. Legal. Sotaque de Alagoas, então. Ou sotaque de BH. Amiga, não apareceu nada, não. Só dá a gente ao vivo no Twitter. Essa do meio também. Não tenho, não. Não tenho, não. Isso aqui é enganação. Eu tenho peitão. Isso aqui que tem, ó. Vocês já traíram, gente. Isso aqui é enganação. Eu vou até tirar daqui. É enganação, gente. Não. Eu só tinha que favorecer. Sotaque do destino. Boa noite. Mano, bana esses caras. É verdade. Vamos banir. Tem uns caras perguntando merda ali. A gente vai banir, gente. Qual tem o maior que bloquear? Qual tem o maior? Ah. Nossa, que pergunta. Eu vou ficar falando isso mesmo. Tem uns caras que assim não são, né, velho? Bloqueei? Uhum. Ainda tá bom. Gente, perguntas legais, por favor. Vamos deixar que vocês trouxem. O que é isso? Como que a gente tá? A gente tá bem. E vocês, gente? O que vocês estão arrumando? O mais de Rio. Rio de Janeiro. Nunca fui pra praia. A gente sou da rua. O lugar mais divertido que eu faço foi um par de diversões, né? Não, o lugar mais divertido... Não, tem tantos... Não. Não, a gente é de BH. A gente é de BH quem? Tem alguém de BH? Eu vi um lá que falou. Eu amo roça. A gente não mora na roça, eu, hein? O povo... Não, mas eu falei que eu sou da roça. Mas eu não sou da roça. É o modo de dizer, gente. Sou de BH. Mas eu tô na praia. E aí? E aí? Oi. O que que é Big Chop? Tudo certo. Eu não sei o que é Top. Não é Chop, não? O Chop. Tá, mesmo. Ah, Zé, é daqui também, ué. Tem cara de risco de nossa. Sai fora. São de sítio. Chamou a gente de vocês. Eu tenho que perguntar qual... Qual a idade de vocês? Dezenove. Dezenove e a última de sete. Dezessete. Cara de nóia. Essas daqui são mesmo, tá? Mas eu não sou, não. Sou de Deus. Tô brincando, gente. Uma coisa tem nome com a outra, mas eu sou de Deus. Cara de nóia. Elas são de Deus também, tá, gente? Que que é, Elis? Salve. Ah, tá. Salve. Eu sei da gíria das abreviações. Tô desatualizada. E aí, galera? Vamos puxar papo. Manda umas perguntas legal, gente. De ou nunca. Gente, umas perguntas pra gente que não somos conhecidos. Cadê o menino nesse papo? Como é que é seu nome? Pra gente entrosar. Meu nome é Felipe É o que? Quantos anos você tem, Felipe? Eu tenho 25 Mas é de BH Estamos muito bem Como você tá, Ade? Tô bem E você, Ana? Estamos bem, estamos tranquilos Na casa da nossa amiga, Ade Ah, meu nome é Ana É Ade Não te conheço, como? Não te reconheço Nós somos irmãs Nossa, ficou mó climão Nossa, ficou mó climão As que estão falando Por quê? Nunca não Gente, a gente está falando Parece que essa menina é feia aqui A gente não tem nada a ver Quem que beijou mais? A Lana Eu acho que sou eu mesma Eu sou a B Não, eu não Nem eu Que B, menina Tá, amor Nem? Isso não se influencia em nada Na minha Mas você era A Lana Ah, eu curto rap Pop MPB Que mais, gente? É... Sertaneja Às vezes Pra sofrer um tiquinho Que chá Minha chá Deve ser Mas não está o nome dele ali Será que é a Lana? E não temos peito Temos limões Eu sei que tem peito Mas não vai ter aqui hoje Porque hoje é uma live Família Família Esse horário Quem é que tem coragem Pra falar de amor Fistiquim É... Eu sei como é que fala Com certeza A gente pode fazer Verdade ou desafio Só que vocês pediam Mandaram, hein? É, gente A gente é de BH BH é quem? Quem é de BH? Dá um salve Não, se dá salve não Dá um salve É porque tem um tanto De letra Na frente do seu nome Aí eu consegui Identificar o Alonso Só depois Gente de BH Escolho Verdade ou desafio? Eu escolho Verdade Verdade é mais fácil, gente Bora fazer as perguntas Legal E a gente responde Ah, tá Mostra o seu peito? Não sei Pagou pra... Nem peito eu tenho Wesley Gonzalez Eu sou de Jay Wesley Ah, é sim Com certeza Tu Eu sou Jay Wesley Gonzaga Gonçalves, né? Gonzaga Mas deve ser Que aqui tá Gonzaga Eu sou Jay Wesley Então tá, amiga Verdade que já Transaram na rua Nossa, eu conheço Uma amiga que já Meu Deus Eu tô mãe com isso Eu fiquei chocada Que linda Você não tem vergonha A cara, não Eu sou de Jay Wesley Então Quem que é bem quietinha? Essa daqui? Essa daqui é bem quietinha E sim, a gente é irmã A amiga? Qual amiga? Essa daqui? Sou irmã O que rola? Somos irmãs Amigos Qual é o... Entendi nada O número O número? Pra que? Você quer saber disso? Eu nem sei o número Do meu cidad Isso não é relevante, gente Gente, vamos fazer As perguntas relevantes Pra gente Pra gente Descontrair Quem tá parecendo Só não para, né? Eu vou deixar aqui Não, então A reta pra trás, ó Não, a reta pra trás Vai cair, velho Acabei de falar Então a reta A reta pra trás Porra, 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 porra Porra, porra, porra A reta pra cá A reta pra trás Ai, abraçada, gente Ninguém falou com a gente Eu era A gente tá fazendo nada, pô Gente, dá a ideia aí Pra nós trocar a ideia Ô, gente, sai Cadê o meu chara? Tá todo O meu vergonha O menino sumiu E aí, gente Bora conversar Você não tá vendo a gente, não? Vejo vocês Então vai dar a próxima Só um pouquinho Ah, eu não arredo Eu tô aqui, porra Não, você tá na metade do rosto O meu insta É a E aí Vou escrever aqui Minhas amigas Estão aparecendo Oi Ah, as mensagens Dá um lá, Brasília Hello, Brasília Que é lá, minha filha Oi, Brasília O meu user aí, gente Gente, eu ditei meu user aí A underline Lana Beatriz Adiciona lá, gente Não tem como eu ficar Escrevendo aqui O insta de todo mundo Não Não tem como eu ficar Escrevendo o insta De todo mundo, gente Gente que tá mandando coração Outro coração pra vocês Muito força Muito força A gente tá apontando nada Bora conversar, Aluna A gente tá apontando nada A gente tá à toa mesmo Sem sono Dei um selinho Às duas meninas Nós somos irmãs Não tem porquê Damos um selinho Nós somos irmãs Não tem porquê Vem a dele Qual que é a música Minha filha? Acho que eu tenho você No Facebook Quem? Qual? Nossa Meu amigo Amigos, por favor Vamos esconder o rosto Nossa De cabelo preto Todo mundo quer cabelo preto Ela é maravilhosa Mora perto do Shopping Contagem Você mora a dele? Não Ela mora Lindas, amam menos Melhor lugar Gente, meninas É foda, né? Nossa, bloquinha Esse menino E agora? Quem foi tão doido? Aqui escreveu Você me tem no Facebook, menino? Para, Deus Essa tipo Ah, minha filha Dá licença Não quero que ninguém Me reconheça Aqui nessa merda, não Agita Quem conhecer a gente Por favor, sai da live Faz isso, por favor Você mora perto do Shopping Contagem? Já pensou até o teu marido E grava a mulher dormindo? Não entendi Nem eu Não entendi, ô xarazinho Gente, nós vamos ficar calado Olhando Nossa, vamos falar Alguém me coloca Aqui no meu direito Eu tô zerado de grito Por favor, conta o nome Ah, amigo A gente também não tem conta Nenhum grupo Que merda Para que o cara faz live Gravando a mulher dormindo? Eu não sou a Virgem, não Eu sou a Taurina E vocês? Grupo só de oração Top, hein? Isso aí, esse grupo é Porro, é Esse app aqui é pra pessoa Que tá muito na seca, gente A do meio gostosinha Ah, gostosinha Ela também é de sastar Como é que? Que eu sou gostosinha Meu Deus Sastar Mas eu não acredito em signo Mas eu sou de sastar Ah, não, ade Olha a música dela, gente Não, ade Ah, não Gente Quais os estilos de música favoritos? Inveja é foda Vai se tratar Você tá falando de quem tá com inveja É Que dia que você nasceu? Ah, 17 de dezembro De 1 de dezembro? Inveja é foda Vai se tratar É Gente, não Saci é maladeza Também acho Saci é maladeza Ai, gente Eu não gosto Vamos orar Obrigado a Deus Por tanto ver No esse bairro Nossa Eu acho que foi uma verdade Mais mulher aí Do que gente Quero presente Quero presente Vermelho Vem dar pra bandido De dizer Esse é o que eu tenho A música É Ah, não Meu Deus A música é ruim Mano É bom morar em Minas Mano, é muito bom Aqui em Minas É um estado muito da hora E se a gente tivesse praia Seria o melhor estado Do Brasil Entendeu? O foda é que não tem praia Mas tem vários lugares da hora Cachoeira, legal Tchumelago E depois o pule é podre, né Mas assim Tem vários lugares da hora É, tem área que pede pra caramba A de óculos Que óculos? Vai se foder, garoto Tem ninguém de óculos Ele tá falando que achou nosso feio? Ah, se adorar a gente Então tchau Pena que eu não tô aqui Pra agradar ninguém, né É só sair, gente O que ele falou? Mostra o shortinho Adorei a de óculos Não tem óculos? É igual no Pernambuco, não, né? Será que ele tá falando de óculos fantástico? Sim, Minas Mas tem lá Mas não tem em Minas Gerais Nossa, que escroto Deixa eu bloquear esse esboço O que ele falou? Eu ia comer o cu Sendo a dúvida Nanda, que legal Esse comentário Muito prontinho Cadê? Eu não tô Eu me sinto tão Especial agora E depois vejo como um coro Nossa, gente Eu tô muito feia Essa maquiagem Pô Nossa, não tem que estar maquiado não Gente, ninguém aqui tá maquiado Gente, foi mal Tá todo mundo aqui, ó Realzona Cara de sono Pronto pra dormir Só que não Pronto pra conversar com vocês Tiquinho E depois dormir O que que você escreveu? Vamos ver É Ela vai começar a namorar uma menina Ela me traiu com meu amigo E traiu meu amigo com meu irmão Ah, TikTok, né? Gente, fala baixo Vocês tão gritando, cara Vocês tem raiva de associarem Minas a pão de queijo, não? Não Eu tenho Eu não tenho, não Eu gosto demais Eu acho legal Eu acho muito engraçado Porque, querendo ou não, é cultural, né? É, acho engraçado Eu, eu particularmente gosto de pão de queijo mesmo A com tato no braço, meu devido Se quem tem tato no braço A de Não, mas o que que o amigo lá queria? Então, vai mais pra cima A gente escreveu É igual a Pernambu Não, a partir daí ele não Dizou mais nada, não Mano, é bom morar em Minas e tal Enfim TikTok é massa Eu gosto de TikTok BH é nóis Eu faço TikTok, gente Mas eu faço essa vergonha Mas é uma vergonha legal de se passar, entendeu? A do meu, é o sonho da minha vida Ah, sua safada Arrasou no coração Claro, meninas Gente, mostra o peito Por favor Você tava no site errado, amiga Vai pra outra live Que você talvez ache Aqui não Vem, Adê Por que que você tá aparecendo? Esse povo que vem aqui pro Periscopo Caça Nozes, nozes Não é aqui, galera Rapaz, você tá arrasando corações mesmo, né, minha filha? Como aqui na Bahia associam ao acarajé Ah, é verdade Verdade E eu nunca provei Eu também nunca comi acarajé Eu já comi, é gostoso Você tem vergonha de sear em a Bahia ou acarajé, assim, tipo Gente, de onde vocês são? Digitam aí, de onde vocês são? Que a gente quer saber Vamos falar da nossa cidade, Brasilzão É, eu tô falando muito alto, né? Seus pais daqui a pouco vai É, porque eles estão escutando tudo Vocês estão ligados, né? Obrigada, gente Obrigada Mas eu não sou, não Mas muito obrigada É, bonita sim Ela é perfeita, gente Salvador, Bahia Top em São Paulo Ah, eu amo camarão Salvador, Bahia Top demais Tinha uma vizinha que era de Salvador Lembra? Não Amo acarajé Com camarão Nossa Eu nunca comi acarajé, mas Acarajé Sobre Rio de Janeiro André Rio de Janeiro Sonho Vem aqui pra casa E vai lá pra casa Você é muito engraçadinho Como é que eu vou saber que você não é um serial killer? Mas eu tô brincando, viu? É golpe Venha conhecer Salvador Se ainda não conheceram Nossa, eu quero Nossa, eu tenho muita vontade Um dia Parece ser muito lindo Vamos conhecer com certeza Serial killer não convida Por aplicativo Convida Como vai vocês? Vamos Vamos bem Você tem cara de mora em Santo Luzio O que que isso quer dizer? Não entendi, não Santo Luzio? Não A gente não mora A gente já foi, né? Lugar topzinho, né? Bom amar Conhecer a Bahia Ah, sim Entendi Nossa, imagina Rosa Rosa o que, gente? Agora mudou Está dando tanto Não entendi o que ele quis dizer com Rosa Rosa o que? E aí, galera que tá entrando? Nossa Amo que eu gostei Vocês gostam A gente tava vendo um filme agora há pouco Só que era meio terror, né, gente? Agora é o nome? A Ilha do Medo? Obrigada Coração pra vocês Obrigada pra quem tá mandando coração também Rostos Estou sentindo muito famosa, gente Mandando coração A seguinte Ô, ô Famosa Marihuana Vocês fumam maconha, gente? Me responde aí Só pra eu fazer uma pesquisa rápida Proerd Fred, olha isso aí Eu sou um serial killer Quero matar as três Mas só de prazer Nossa Que ridículo E aí, galera? Gente, a gente não tá lendo o nome Eu tô perguntando a vocês Se vocês fumam maconha Porque tá longe Mas estamos lendo Estamos bem E vocês? Como é que vocês estão? O Alan fumou maconha Eu quero saber se vocês fumam Só um que respondeu Tem 170 pessoas na live E aí, 170 pessoas? Paulo Buru Segue de volta Como é que segue, Alan? Não, não segue nós Analisa fotos de cada um E responde nós Vamos olhar esse vitão aqui Então, vamos ver, então Ó Vitor O Vitor tem cara de quem fuma E tem cara de ser chave Da favela Nossa O Vitor tem cara de quem Gosta de um chá Top demais, vai Deixa eu ver se vulgo Vulgo PX Tem cara de quem não fuma Tem cara de que fuma Não é cara de fuma, não É geração de saúde mesmo Quem que é policial aqui, gente? Tudo bom, já pode sair da saúde Eu tô brincando Eu não, Deus me livre Ô Deus Quem falou o nome desse livro? Quem? Tô batendo credo, meu filho Nossa, que nojo Sai do aplicativo Tá amarrado, né, Vitor? Você acha que você me engana? Você não me engana? Uhum Essa carinha sua aí, ó Oi, volta amarrado Manda mensagem, gente Vou analisar vocês Ai, que feio, gente Tem homem que é escuro Elogiou seu sorriso, Ana Clara Cadê? Salve, Pedro Muito obrigada, gente Que hoje é o meu sorriso Acabei de tirar a parede, gente Acabei Uou, 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 uou Boa, Mica Isso que Mica ganhou o meu respeito Tem que respeitar Respeitar as meninas É, uai Salve, Felipe O meu xará o quê? O meu xará É verdade Não dá pra finalizar mesmo, não Tô sem foto Galera que tá com foto A gente vai analisar, então O Alan tem cara de quem fuma também Não, vamos falar O rosto deles Deles parece Após lá abaixo Vamos falar O que eles parecem Que faz da vida O Alan tem cara de quem fuma Parece que é bem praeiro Esse vulgo Sei lá o que Tem cara de quem fuma também Eu fumo Essa daqui fuma Tô brincando Ela não fuma Ai, eu não sei a parede Tô tirando a parede Nossa, melhor coisa Só que eu ainda não fiz um clareamento Né, gente? Então tá sem clareamento aqui Tô fazendo um processo Olha isso aqui, né? Biscoito ou pão? Biscoito Biscoito Não, acho que pão, né? Pão E eu tenho O que ele tem, Alan? Olha o olho O cara dele Já é retardado Ai, Deus Que vergonha Que vergonha, gente Tô vergonhosa, hein? Para com isso Cadê esse Mika? Deixa eu ver O Mika tem cara de que, sei lá É meio duvidável Cansei de praia O cara falou cansei de praia Doce ou salgado? Eu prefiro doce Eu prefiro doce Somos formigas Gente, inclusive Eu tenho um micro Pequeno negócio, né? Eu vendo doce, galera Eu vendo doce Eu vendo doce No Instagram Segue Anos Gourmet É nóis Quem é de BH E aí, Mika? Quer te pegar A de cabelo Boa noite Nossa, o da praia Fazendo sucesso, hein? Que isso Já foi em Salvador? Não, mas eu tenho vontade Viu, Felipe? Um dia, né? Fui sabendo que é muito da hora Mas é tovo Deve ser tovo demais Gente, eu Tá querendo comprar um beijinho Ano, claro No Anos Gourmet Tá bom Vamos falar de Foi bom Vamos falar de Estado Eu nunca saí Um lugar que eu saí de BH Foi pra Goiás, né? Foi pra Caldas Novos E você foi pra onde? Rio Pro Rio Ela já foi pro Rio Não me levaram, você acredita? Não me levaram E você? O quê? Pra onde é que você já saiu daqui? Já fui pro Rio Pra Porto Segundo Viajar Essa daqui é viajada Viajar Foi pra França Entendeu? Com o Cê Deu pra ver o conceito Miga, eu já falei Eu vou anotar o lista das três Ai, ai É verdade, isso aí é mais legal do que o outro, né? Coloca o seu list aí Coloca o do insta.com Claro Tem convicção, não tem, não? Não Como é que coloca o dele lá, gente? Vai Pronto Coloca o seu É Gente, estão colocando o insta Pra quem quer seguir a gente Vamos lá que nós seguimos de volta Galera do meu canal Alana é essa daqui Eu sou a Alana Essa daqui Vou botar um pouquinho Alana Ana E a outra Ana E Ana Vem cá, Alana Vamos começar Entendeu? Ai, eu não Pô, vai Voltando o seu mal Pessoal Com o cara Já começaram a seguir Eu quero Meu Deus Gente, eu tô em processo Ana Clara Rosa Senão a gente vai chorar, entendeu? Deixa eu ver esse menino aqui É Clara Underline Arroz ou feijão? Eu prefiro feijão É Coloca uma foto, analisa Verdade, vamos ver Raquinho Olha, ele usa óculos Esse raquinho E parece ser chiloso Parece ser pagodeiro Parece ser chilosão Parece, né? Não sabe a misé A outra Ana Eu tô deprê Ela tá um pouquinho mesmo É É porque ela terminou com o nome Boa noite O Alô Você perguntou? Boa noite Como são lindos Obrigada Obrigada Ah, você é forrozeiro Sabia Ou é pagodeiro Ou forrozeiro Não é pra qualquer um Comer pedra Feito pão Às vezes você até conversa Mas às vezes você Entende nada Sim, a Alô tem um sorriso Muito lindo Obrigada Gente, pois dela É daqueles que vocês Não precisam colocar lente O famoso coloca lente A dela já nasceu com lente É verdade Tá entendendo? Obrigada E se colocar lente Tá meio estranho Ninguém quer ver você Transando Meu Deus Isso, tem um botão De zero e três Gente, eu vou bloquear Todos esses comentários Quem de vocês Feita mais? Eu acho que é a Alô Não sou eu Não sou eu Mas ela arrota Mais do que peida Então, tipo assim Peidar é de menos Muito obrigada Eu tenho dezenove Aparelho salvou E dezessete Aparelho salvou Ai, obrigada Nossa, ela é Que vergonha Olha o povo Seguindo ela Gente, vai lá Seguindo Mostra a sorteio Vamos mostrar A linda Nossa 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 Ela pode me lavar Ela não tem cara De que o Pedro Muito fingido Vai se perder Como, gente? A gente deu o zoom Calma aí A gente deu o zoom Não está tirando Espera aí Deixa eu ver o que eu estava falando Eu queria saber Se seguir certo Você seguiu certo, eu acho Seguiu certo Por essa notificação Mas depois a gente segue de volta Calma, galera Os anos já foi As duas tem sorris lindas A Lana tem cara de quem? Quem tem bumbum maior? A Lana A Lana da Atriz Essa daqui, ó Popozuda Por que vocês ficam mais? O que? Limita? Ou é linda? Sei lá Olá, saudades Ah, não sei o que Ah, então é Três lindas mulheres Não, deixa eu ler Vamos ler tudo Que é a mais famosinha Que ele perguntou Ali em cima Não, eu vi O Kevin com o lente no dente Todo Amiga, não fica lendo Por um assim, não Mas o Kevin Gente, tadinho Gente, não dá zona de mim, não Ai, que bonitinho Obrigada Eu acho que Deus não é o seu cara Você acha? Vocês são muito fofos Falando do meu sorriso Já vai ter um silica junto Se não, que nojo, né, gente Credo, gente Mas aí está com cara de preguiça, viu Falou, cadê Está com cara de preguiça Quem pega mais no rolê Quem pega mais no rolê, gente Adele, Ana Ai, gente, peraí Vou copiar os de nós três Junto E depois escolar aqui Caso por peito Não, ninguém quer bolgueiro Ana Clara Rosa Underline de novo? Underline, RS Assim? RS Assim? Isso Calma aí, gente Eu vou colocar um dos três Ana, Clara, Ana Clara Underline Ana Não tem rosa, não E qual que é o seu, amiga? É Underline Underline 1 Ana 1 Com dois N CM CM Ou CM M Gente, o Insta de nós três Bora lá Responder Sim, amigo Eu tenho o piercing no nariz Eu tinha do septo também Só que Só que Bloquei Já Já transou uma na frente da outra Não, Ana Com certeza É o que a gente faz Copiar, né Não, eu estou tentando Tipo, deixar Gente, eu mandei o Insta nosso aí Quem pediu A gente é de BH BH é nóis O que você quer dizer com isso? F20J Nossos troços Que medo Ai, o Alan Meu xarazinho Me seguiu Lusta Gostei Qual das? É, eu Não morro no meu cabelo, não Eu, hein O meu também está tudo bagunçado, gente É, um bagunçado Bagunçado Vou bloquear mesmo Achei sem noção É, é verdade Pode deixar Sua foto estou aceitando Amigo Daqui a pouco eu vou no Insta, né Daqui a pouco a gente vai Porque você está no meu celular, entendeu Aí daqui a pouco eu vou lá Vim aqui, olha No meu caso Vem vocês Olha a cantada Que bonitinha Eu era para estar trabalhando Que pena Por que você não está trabalhando? Já pegaram a mesma pessoa? Eu e ela já As duas aqui Ok A gente pegou Duas pessoas Que foram as pessoas Então eu e o Victor E quem? Não, você não ficou com O amigo do Martino E barraco Ela é famosa Ela é famosa Só o Pepecazinho Deixa Você é idiota Eu não estou vendo o Pepeca aqui Eles eram a homenagem Você ficou com a menina E com a irmã dela? O que é isso? Não tem vergonha na sua cara Não, Alan Assim, não dá para te defender Amigo, não dá São solteiras Namorando Enrolada É... Como é que é o estado da D? Fala o seu estado da D Ah, não sei A procura de um milagre Ai, ai O que é que tem De um milagre De um príncipe Mesmo assim, amigo Divorciada Você é divorciada? Perguntou nada dele, né, no caso Oi, de Santos, São Paulo Oi Mesmo assim, Alan Pegaram duas irmãs E foi as duas no mesmo dia Conta isso para mim Com a mãe e com a filha juntas Que horror Credo, gente Você não tem vergonha nas suas caras, não Eu e... Às vezes elas sabiam, né? Uhum Eu não imagino a gente Com o mesmo menino E aí Ele tá falando E aí Da história do menino E aí pra gente Fica a dúvida aí Oi, Cláudia Pra ela me banca Pra ela me banca É sugar 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 Ela estava junto Ah, não, amiga Chega pra... Na mesma hora Então, ela sabia Olha lá, o Mica não tá pegando nem coroa Ela tá foda pra todo mundo, né, Mica? Ela na ré também, ó Vem cair Eles tão me vendo Então não Ai, gente E aí, galera O que vocês tão fazendo aí? Mais perguntas diferentes Quem não tá te dando atenção, Mico? Oi, Lula Fala com nós Fala com nós E aí Galera do nosso canal Tudo bem com vocês? Cabelos Cabelos Acessórios Unhas Sei lá o quê Porque eu não sei mais Eu também não sei Gente, vocês mexem no TikTok? Vocês tem TikTok? Pra onde eu gostaria de viajar? Eu queria ir pra Maldivas Eu queria ir pra Porto de Galinhas É, o Porto de Galinhas Ah, sei lá Acho que eu queria ir pra Las Vegas Tem tato? Eu tenho Vendo a larga de vocês E tirando um som do violão Topem Adoro Diferente Em homenagem a minha irmã Quem é essa, Diego? Homenagem a ela Sua pessoa ajuda Sem mais Você levou o banho no TikTok? O quê? Como que você conseguiu fazer isso, meu filho? Postou nude, né? Você postou merda Ei, Bolsonaro É um ET É ela Ah, tá bom Igualzinho Engraçadona Quem que tá com um ET, né, gente? Essa chegou Ah, eu tinha 14 anos Um ET Então eu tava postando vídeo da minha sobrinha Oh, estudações cardiais Nunca quis Saudades cardiais Com um médico para estas Três lindas mulheres que Deus me enviou para admirar Obrigada Mais alcoólatra Mais alcoólatra Mais alcoólatra A do medo tá de shortinho Eu não tô de shortinho, não Nossa Tô de vestido Mãe, como assim? Não entendi Não pode ter vídeo de criança no TikTok? Não, mas pode ter vídeo de criança no TikTok Se ela for mesmo um ET, pode dividir Ah, obrigada por me defender Feliz por ter defensores Tá vendo? Os olhos do pai Você é uma abatrima Que Deus planejou Que bonitinho É isso aí Pra onde eu já viajei, meu filho? Eu nunca saí do Brasil, não, né? Não tenho dinheiro pra isso Mas um dia Pra onde a gente já viajou? Já viajei pra cidade de Minas Gerais Só Não pode de menor no TikTok Ou eu não sabia Olha Não, mas tipo assim Como assim não pode de menor no TikTok? Eu já vi vídeo de criança Eu também já vi muito vídeo de criança Oh, não Acho que é preciso Pessoal que tinha 3 anos Só pode se tiver com os pais Gente, eu não vou vacinar com vocês, não Como assim vacinar? O que cor tem de música? Não sei MPB Rap Um rap Um sertanejo pra sofrer às vezes, né? Eu não gosto de sertanejo Um gospe Eu gosto de ser a preferida, gente Lobosão Seguro Seguro Vocês vão colocar a foto no meu portão Pra testemunho E eu vai ter o que aplaudir Engraçado Top Top essa cantada O que posso fazer para o quê? Essas 3 brisas Possam vir aqui no Periscope Gente, a gente nem mexe aqui A gente só veio aqui hoje Porque a gente estava aqui Sem fazer nada E a gente falou Vamos fazer um trem diferente Pegamos e fizemos Entendeu? Mas quem sabe A gente consiga só voltar mais Porque estamos gostando De conversar com vocês Tá engraçado Tá legal Tá diferente Pra ser muito famosa Até aqui Ela está no momento dela Claro Aí vai ficar o silêncio brutal O que você tem na boca? Quem? Vou fazer live no Insta Assim ou a gente vai fazer? Nossa Gente, me ouve depois Quero ouvir A gente te ouve Ah, tá muito longe Mas o quê? Quero react ao ouvir O que é? É react? O que fala? React Não sei É pra fazer dueto? Como foi a sua experiência No primeiro beijo? Conta, não foi? A minha Foi, deixa eu falar A minha foi assim Eu peguei, gente Foi no lugar Foi na igreja Vergonha Quem que vai na igreja? Eu não fui pra igreja pra beijar A gente foi pra Lá no terraço da igreja A gente foi pra jogar ping pong Peguei Mas só a experiência Não se conta como é que foi Lasquei o beijo no menino Foi horrível Foi muito ruim Porque era estranho A gente bateu um dente no outro ainda Porque nem os dois sabiam beijar Quem sabe as coisas que a gente só guarda Pra igreja vai pro inferno Não, moço Deus já me perdoa Deus já me perdoa Foi alguns anos atrás Vai pra igreja Beijar Essa é a ventura A Xuxi Que vergonha Foi pra igreja Pra perder o beijo O primeiro é ruim Verdade A gente bateu o dente Fala o seu, Alana Depois fala o seu, Alana O meu foi numa Jogo de verdade Consequência Com a pressão das minhas amigas Porque eu era a única bebeira No grupo Superou toda a história A gente tinha três anos E é isso No outro dia Eu me arrependi E não me lembro Que eu beijei o menino Eu já saí com ele Que vergonha, gente Ah, o meu foi horrível Qual foi o seu? Conta aí Ah, nem lembro Ah, não lembro Foi no beco lá do Álvaro Sárez Com um menino Gata Parecia um camelado Nossa, muito lindo Nossa, e ele falou Gente, estão me julgando O que eles falaram? O que falaram Que falaram a minha história Da igreja Gente, ainda fui eu Que tive a iniciativa Tava se terminando Meio ter a iniciativa Há tempo Realmente uma falta de realidade Não entendi Ela tá carente Que não é Ah, ia deu É o primeiro É sempre o mesmo Julgar jamais Têm o que fazer Realmente Sabe as palavras Você era coroinha O que é isso? Mulher de atitude É, né? Atitude no lugar errado Mas Deus olhou assim Me perdoou já, gente Não, eu já pedi perdão Eu sou do controle Meu Deus, perdão Mas pelo menos Não era um dia de culto, né? Pera E eu que nunca saí do primeiro Aham, tá Engana que a gente gosta Quantos anos? Eu tenho 17 Não, fala cada um cidade, né? Chega aí Eu tenho 19 Eu tenho 17 19, né? Vai galo, porra Ah, que Corinthians É galo Galo doido Gente, a gente É de Berga Então aqui é Atlético Cruzeiro É desse jeito Mas Corinthians Deve ser doido Que cruzeiro Falando do rival Que não Que é galo Ô, Glória Nem existe o quê? Calma aí Que tá rápido Boa noite, amigo Se dá errado Quando você tem vontade Olha, então Depende do que Que você for fazer Prazer 20 Prazer Vou olhar um pouco De quê? Boa noite, amigo Vou trabalhar um pouco De dormir Bom trabalho Fica com Deus São mineiros São mineirinhas, gente Estão me bagalando Vou aparecer aqui Boa noite, Felipe Sotaque lindo A gente tem sotaque pra gente? Pra mim, eu não tenho sotaque A gente não tem sotaque Gente, vocês que não são daqui Me falam O que a gente fala Sem ser o uai Vou lá direto Sem ser o uai O uai é uma coisa muito simples Uai Menino Nós também Que agora, seu posto Você é demais Que é galo, porra Tudo bem Demais Não Ai, que que é isso Rival A verdade A gente tá gritando A gente não tá gritando A Ana Clara Tá exagerando um pouco Vários, pô Sotaque é diferentão Tem sim um sotaque Mas são simpáticas Valeu Gente, me explica O sotaque que eu tenho Por favor Amiga, mas a gente tem Só que a gente não percebe Obrigada, gente Então, eu tô querendo Que eles me expliquem Pra eu saber Tipo, mais ou menos Sotaque gostou de mais Carioca Tem como saber Gente Mas eles não sabem Tipo, a gente E o sotaque de vocês São de onde? São Paulo Rio de Janeiro É da onde? Dá Como é que fala Cidade aí? Tem várias cidades Mas é bonito Sotaque diferentão A gente ama o sotaque também Gente, por favor Me explica Seara Nossa, você deve ser doido Esse sotaque é doido Carioca Gente, eu amo Sotaque de carioca O meu tiktok Gente, eu passo vergonha Não sou famosa não Tá? Ana Clara Rosa 1 É isso O meu é um conceito Eita É estranho Explicar o sotaque Deixa eu ver Deixa eu ver É estranho Explicar o sotaque Achei do meio Muito fofa O jeito de falar É bem diferente Ah, entendi Bahia Achei do meio Muito fofo Pode me seguir no Insta Sigo Mas é mais fácil Vocês seguirem, né? Depois nós seguimos Gente, segue Eu marquei alguns nomes, né? Sou pernambucano Da gema Adoro o meu sotaque Nossa Eu também gosto Eu lembro Lembro do sotaque pernambucano Top demais Fala baixo na clara Nossa, eu adoro o sotaque, gente Falou que seu cabelo é lindo Ana Clara Fala, fala Obrigada 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 Foi em outra língua Ah, sim Obrigada Beautiful É um jeito mais puxado das palavras Não sei se eu expliquei Ah, entendi Mas nós temos Se nosso sotaque é bonito O de Santos Mas o nosso sotaque é bonito, gente Não, Alana Não grava de perto, não Galo Galo O de Santos é um paulistano Com aqueles toques de malandragem praiana Top Acho top De Santos Deve ser top Galo Gente, eu não lembro de alguns Mas deve ser muito top Calma, Alana Eu quero ler tudo Galo Doido Isso aí Gente Eu só existia em 2020 Por quê? Cheguei agora Vocês estão em Minas? Sim, a gente é de Minas Claro, é bonito Eles falaram que o nosso sotaque é bonito Bonito, não é lindo Obrigada, gente Eu acho tão enjoativo o sotaque Sério? Eu adoro Eu adoro o sotaque baiano Nossa Tá enjoativo Vai pro Pô, vai te aprezejar Fala o Cássaro de São Paulo é feio Fala pão de queijo Pão de queijo, ué A gente fala normal Pão de queijo não tem sotaque Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Gente Vocês acham que a gente tem sotaque? Que a gente quer desvergar? Vocês não conhecem o povo Que eu vi há pouco tempo atrás Uma menina lá da Roça Que Do interior Da Roça não, do interior Por favor, me fala O que eu falo de diferente Em pão de queijo Que você não fala Do mesmo jeito que eu falo Tipo, pão de queijo Deixa eu terminar minha história Aí, né A menina fala, tipo assim Como é que Smith É o povo da Roça Ela fala muito Roça Igual Chico Bento Igualzinho Achei muito engraçado Estou em Capelinho Nas florestas de eucalipto É meio parecido Não é coisa assim Tiktok, você é linda Muito obrigada Ah, essa gatinha falou Que o nosso sotaque Parece com o de Goiânia Dá o certo É porque o Goiânia É perto daqui Eu também já ouvi falar isso Legal Pão de queijo Rousseff Por 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 É desse jeito É desse jeito Que a menina fala É desse jeito Ela fala tudo dessa forma Muito interessante Pão de queijo Uai Vocês estão E aí galera Que tá entrando E galera que tá saindo Beijo A gente segue Vou deixar as pessoas Participar Porque parece que é legal Sai lá onde Mentira Não parece Gente Vocês que estão Interagindo Pede pra eu participar Pra vocês conversarem com a gente Fica com Deus Tchau Um beijo Foi bom conversar com você hoje Um beijo Gente Vocês gostam de internacional O que é internacional Estou oferecendo Música Ah tá Vocês Mão O menos São jeito da rosa Mais ou menos São jeito da rosa É a gente é mais ou menos Só que a gente não é muito não Mas é mais ou menos Música Mada É música Gente Eu gosto Eu gosto Atlético Para de ser nojento Com as mulheres E atende a respeitar Você ganha muito ponto Sino Atlético Mas você perde muito ponto Não sabendo respeitar as mulheres Só pra vocês Você tá no site Errado O que que ele já falou? Ué Tá Segue Mostra os peitinhos Ai que feio A gente é irmã Gente Vem cá Beijo aqui Não Não é a primeira live Eu já tenho esse aplicativo Há muito tempo Só que eu não uso ele direito É a primeira live em anos Esse é o certo E a gente decidiu voltar hoje Oh no Não, 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 não Filosofala Não, não filosofou Pode falar Filosofo Filosofo Certeza que é bolso Credo, garoto Roroso Que gostam de comer Nossa, comer é vida, hein Que pergunta boa Dos gados Dos gados Pois é Eu não gosto Eu bloqueei todos Todos os caras que começam Por um palhaçado A gente já bloqueou É, mas geralmente Esses apps assim Nó Tempo tem os idiotas Vocês já ouviram falar Do aplicativo É o Migo? É o Migo É, gente A gente tava nesse agora há pouco Que um otário Vocês já ouviram falar No aplicativo o Migo? É tipo o periscope Só que você conversa Com uma pessoa só Ah, o cara perguntou O que a gente gosta de comer É o Migo Acho que se escreve O Migo Não tem assim Que se escreve Eu gosto de comer O que é 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 preferido? Eu gosto de comer É, esse aí que se escreve Esse aplicativo é o Migo Pronquiabo, né, gente Pronquiabo é perfeito, né Minha avó fez esse risco É, eu amo pronquiabo Pronquiabo Deixa eu ver o que mais Açaí Açaí é vida Não tem como Migo, esse aplicativo o Migo É muito bom Tipo assim Só que você conversa Só com uma pessoa, né Deixa eu ver essa foto Desse Felipe aqui Nossa senhora E eu sei, gente O que vocês gostam de comer? Qual que são as suas coisas preferidas De comer? Eu amo açaí Qual que são as suas coisas preferidas? Ai, queria Eu vi o Felipe Seu viado Ai Não, moça Que agora é Que horas? É 1h14 Eu também é um sushi Não dá Pra mim comer Eu duvido que você vai jogar Sushi é top Sushi é top demais Patrick, você não tem cara de vegano Vou entrar na foto dele agora Vegano Mentira, tem cara de vegano sim Regrado, hein Patrick, seu doido Parece com o melhor aqui do lugar Copon 700ml Top, hein Top demais O trem partiu É assim que falei É, o trem Gente, a gente não sabia Eu não sabia Que nos outros estados Eles não sabiam Que era trem Trem pra gente É tão normal Que, nossa É tipo Trem Trem é qualquer coisa Aí Em outros estados Não fala trem Não é arroz com feijão e ovo Nossa Arroz com feijão e ovo É top Aí tem que ter um tomate, né Pra dar Aquela fitinizada Nossa Agora a gente tá precisando Uma roceira Mas Aqui em Minas Eu não conheço De tudo Na verdade Tudo Tudo desce Até pedra Você passa fama Você vai dar um Tchop Não é que a gente Dando comida em casa, não Longa distância Desses poros Que isso Vai tomar susto Com a minha foto Oi, Alan Vai nada, sou Vai nada Eu vou nem ter querido Fala aí Ô, trembão Parada Ah, ele fala parada Não é verdade Vocês falam uma gira Legal É legal as suas giras Fala aí Ô, trembão Fala aí, Alan Miga, para Deixa eu falar muito alto Vai Não é nada, sou Mostra o look Bluzinha de ficar em casa Shortinho Jeans Bluz de frio Ai, pô Perdão Desculpa Você tá longe Não fica longe, não Fica na minha Negócio Cara, aqui no Rio É muita gíria Aqui também tem muita gíria É, mas Eu acho que no Rio ganha, né Mas que lá é muita gíria mesmo Verdade Não tá errado, não Coloca esse cabelo Pra lá Que eu tô calou Tô gostando Testão pra vocês Aqui em Minas Também tem muita gíria Por que que some? Ó, falhete de mineiro Só trembão Ai, gostei dessa menina Como é que é seu nome? Se eu ver, tá sedutora Mas eu quero saber seu nome Você é muita gente boa Gente, tem 100 pessoas aqui Bora Bora Todo mundo conversar com a gente Bora conversar, galera Bora Tem gente que não deve saber o que é bora Tá assistindo aí Letícia Oi, Letícia Sua linda Letícia Parece gente boa demais Ela é Ela tá com a posição Que a gente aí mostra Qual o maior sonho de vocês? Eu quero formar na faculdade Eu tenho muitos Muito mais Muito, muito, muito Pena que aqui Nessa pessoa da pedra É chamada de voz Oi 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 Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Ui Como é que é o nome? Patrick Oi, Patrick, né? Você vem sempre aqui? Gostei de vocês Eu faço faculdade de psicologia Eu moro longe Onde é que você mora? A outra é toda psicóloga Eu faço faculdade de psicologia Mas não vem pedindo Como você é assim não, né, gente? Me ajuda aí Como está seus dias Nessa quarentena Tá ficando melhor No começo era pior, né? O outro tira no roi também Que maneiro Acho foda Achou foda A faculdade, eu acho Ah, eu também Estou gostando muito, gente Estou no quarto período ainda Mas já apaixonei Já Apaixonei Galera Só alguma coisa Eu faço engenharia civil Olha, amiga Nunca faço Esta faculdade Nossa, eu imagino, viu? Deve ser Não A Paula faz Não, ela faz engenharia Ela faz engenharia de produção Ah, tá Eu faço publicidade Ah, publicidade Era uma das Minhas opções Ou então A civil também deve ser Top, mas deve ser difícil Como é que fala? Ou é pessoa nova Só pro hobby Como é que fala? Arquitetura Só pro hobby Era a minha opção também Não tenho mais vida Imagina Não, deve estudar demais Não, top Gastronomia Masterchef, hein? Quem sabe um dia A gente não estiver lá Eu vejo muito Masterchef Quem sabe Qual região Vocês moram por aqui? De Minas? A gente é de BH A gente mora Pela região da Pampulha Perto da Lagoa A gente mora No Trevo E você? É Vai ter que estudar Muito Estou no terceiro período Eu também, né? Estou no quarto Mas a sua ainda Deve ser mais complicado Muito número Eu não me imagino Nunca fazendo Uma faculdade De exatas Nunca Batinga Ressaca nacional Não É mais ou menos perto Não é muito longe não Mas é mais ou menos perto Esse lugar É de Sabe o Trevo De frente Novo Pampulha A gente mora Por essa região Aqui em Minas É muito bom, gente Tipo assim Não tem praia Mas tem muito lugar Da hora Aparece contagem Na ocasião de vocês É porque aqui A gente não tá na minha casa É, aqui agora A gente tá na casa Da nossa amiga Felicidades Matinal O que? Calma aí Porque a mensagem apaga Felicidades matinal Eu imagino Eu acho que Tem que ter muita responsabilidade Pra fazer Essas Essas negócios Não Todas as faculdades Tem que ter responsabilidade Tem de Shangri-La Isso A gente tá no Shangri-La E vão vir aqui Tô brincando O que que eu fiz? Quando você clica nas mensagens Fica tudo preto Peraí, gente Aqui tem muito Tem mais vontade de conhecer aí Vem um dia mesmo Tem lugar que é legal Demais Que bom O que que você tá achando Da faculdade? Inyoti É mara Já fui Top De verdade sim Mas É algo que eu apaixonei Top Quando você apaixona Fala um pouco mais Tô ligado Mais natureza que dizem É Tem natureza Bastante Alana Você que pode falar Que você já foi em outro estado Alana Beijos Adorei a live Saindo aqui Boa sorte pra todas Beijos Beijo Obrigada por estar aqui As que na gente Verdade Não tem mar Mas tem muito barzinho da hora Muito lugar da hora Pra se conhecer aqui Alagoa é podre E fede Mas tudo bem Mas tem área que não é podre Mas tem área que é Ah Então você é uma burguesinha, né? É Letícia, né? Letícia é burguesa Top, hein? Parabéns pra você Que já sabe o que você quer fazer Tô brincando, hein, miga Ela já tá estudando Eu sou retardada Então Ela já sabe o que ela quer fazer Eu ainda não sei Acabou de chegar na Flaming Amiga, tudo bom? Amiga, tudo bom? Eu não quero conhecer Nessa live Letícia, você é burguesa sim Não me engana não Que eu gosto Não sou não Minha gata Gostosa do jeito que parece Sei Burguesa Burguesa Deixa eu ver a fotinha dela Olha a foto dela, amiga Ih, é burguesa Ela é muito linda Letícia, você é muito gata Duvido que você não é É linda mesmo Burguesa Parece até fake Tava lotado hoje Esse aí tava na Flaming Nem fez ele, nem Acabei de chegar na Flaming Que ele falou Topen É fake Falou que ela é fake Só porque ela é linda Para de gritar, né Clara? Ai, foi mal É, gente Meu pai vai dormir Você vai acordar Você da manhã Ainda Fica abaixo Obrigada Amiga, você é muito linda mesmo Mas Esse cara é foda, né? Os caras são muito sem noção Mas só você fazer Igual a gente faz Esclui todo mundo Assim, sabe? Esclui Vai bloqueando Quem que é Letícia? Letícia? Ah, da vibe da Letícia? Letícia é a nossa amiga Que tá conversando com a gente Ela é muita gente boa, né? Ah, sim Verdade Mas não tem gente Que você falou Que escutou a voz dela Fake, kkk Nem não me colocou 900 de fake É tarado De fake 90% É verdade Deve ser mesmo, viu? Nossa A Letícia parece ser fake mesmo Mas ela é muito gata Letícia, você é fake? Essa é a questão Sim Nunca saberemos Ou saberemos Me chamou Ana Clara Não me chamou Mas é Ana Clara Tipo isso Eu também não vejo Por que criar fake não Mas tem muita gente Que cria, né? Eu sou fake É uma menina Não é por ela ser gata É pelo nome Yabil Ah, entendemos Então é de você Que eu tava falando Na Clara Ah, falou que você É muito simpática Ah, sim Obrigada Obrigada Manda o seu Arroba do No Instagram E Letícia Pros caras lá Te seguir E informar pra gente Se você é fake ou não Mas eu boto fake Que você não é fake não Se você tá falando aí Eu acredito Uma mulher falando Eu acredito E a outra Não sou fake Apenas uso A imagem do meu animal Predilever Top em leão Pelo visto Leão Leão é doido Ai, gente Quantas horas Gente, vocês não estão Cusando não, gente Já é quase uma e meia Você acordar Eu sou Eu sou fake Que dói Vamos ver Mas, tipo assim Você tem que se achar bonito A gente não Então Nem adianta a gente ver, né? Mas Gente, vai lá no Insta Da Letícia Essa gata aí, ó Quem for lá E voltar aqui Falar que foi lá Eu vou seguir, hein? Aqueles Tô achando que eu sou quem? Tô achando que eu sou quem? Não, eu quero saber É só a galera Tem 100 pessoas aqui Vendo a gente Viu? Viu, não? Tchau 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 Tchau